Olá amigos, antes de vocês começarem a assistir o vídeo, quero comunicar a vocês que aqui na descrição desse vídeo e se você tiver interesse sobre disciplina, tem todo o meu material a respeito de desenvolver disciplina um ebook gratuito, o ebook o poder da autodisciplina e o maior treinamento da internet sobre disciplina autodisciplina de aço, todo esse compêndice, todo esse material irá pegar você pela mão e desenvolver uma disciplina de aço para você conquistar qualquer coisa nessa vida, nada é impossível para aqueles que possuem disciplina então os links estão aqui na descrição, não perca tempo, você precisa de fato consumir esse material você precisa de fato conhecer esse material e a sua vida nunca mais será a mesma stay hard e eu já quero passar para o segundo pilar, o segundo pilar da inteligência emocional vencedora, vitoriosa que é o pilar do exercício físico você praticar todos os dias ou pelo menos algumas vezes na semana você praticar um exercício físico, um esporte alguma coisa que te faça se mover que faça o seu corpo se mover então o segundo pilar importantíssimo que eu utilizo todos os dias na minha vida para fortificar a inteligência emocional é o pilar do exercício físico esse pilar é importantíssimo por exemplo digamos que você sofreu um término de relacionamento cara, o exercício físico ele te faz esquecer completamente quando você está ali puxando ferro quando você está ali fazendo uma flexão fazendo um exercício pesado você esquece por completo aquele problema você se perde ali você entra em um êxtase em um transe naquele momento e você fica ali com toda a sua energia direcionando toda a sua energia aquele exercício e isso é importantíssimo quando falamos de inteligência emocional você praticar exercício físico você redireciona seus pensamentos redireciona sua energia aquilo dali e você esquece completamente dos problemas do dia a dia os problemas acabam se tornando coisas que não te afetam mais então o primeiro pilar trabalho e o segundo pilar exercício físico você está escrevendo aí pega um caderno vai escrevendo escreve um triângulo aí que são três pilares importantíssimos ô Guilherme o que você acha desse pilar aí? eu acho que o exercício físico ele é fundamental principalmente na questão do bem estar hoje infelizmente existe uma visão muito deturpada do treinamento físico principalmente do treinamento físico com peso o fisiculturismo o bodybuilding ou seja lá como você queira chamar existe uma deturpação não é uma deturpação por completo porque a questão estética ela também é importante para o nosso bem estar eu nunca vou advogar contra a beleza estética do corpo tanto de homem quanto de mulher e o quanto isso é magno para uma vida qualitativa é evidente que nós sim devemos nos preocupar com a nossa beleza física a nossa aparência a nossa estética porque isso traz autoestima isso traz motivação isso traz ânimo isso traz gana de vida e quanto mais gana de vida nós tivermos correndo em nossas veias mais qualitativa é a nossa existência mais prazer existencial nós teremos isso é bem estoico isso é bem isso é bem pagão essa questão do culto do corpo essa questão do culto do corpo mente e espírito mensano e da corpore sano mas assim o principal o elementar não deveria ser a pauta na estética apesar de ela ser importante o principal está em nós compreendermos a ciência que é desenvolvida ao se realizar o exercício físico qual é a ciência que está por trás qual que é essa parte hormonal exercida pelo exercício físico exatamente os hormônios do prazer da felicidade do relaxamento do bem estar que são liberados em nossas correntes sanguíneas ao realizarmos o exercício físico então para uma inteligência emocional afiada para uma vida qualitativa um bem estar existencial só um louco só um maluco ou uma maluca negligenciam o exercício físico porque o exercício físico ele é exatamente perfeito para a liberação de hormônios que lhe concederá uma existência digna uma vida aperfeiçoada uma vida lapidada e sem esses hormônios esses hormônios tão satisfatórios hormônios esses que nos dão a satisfação existencial todas as outras atividades serão comprometidas todas as atividades que se seguem né depois do exercício físico ou quando não se faz exercício físico todas as atividades do dia serão comprometidas porque você carece dessa liberação hormonal você carece desses hormônios importantíssimos para a qualidade da sua vida então resumindo a ópera se você anseia uma qualidade de vida existencial se você anseia uma inteligência emocional apurada descansada relaxada tranquila se você deseja um dia a dia mais zen um dia a dia mais tranquilo em que os seus pensamentos não turvem o seu trabalho a sua criatividade a sua produtividade principalmente o seu foco a sua concentração a sua disciplina é tudo gente tudo o segundo pilar que estamos aqui a trabalhar o segundo pilar do treino físico vai influenciar toda a tua vida toda a tua vida transmutação energética transmutar essa energia pelo treinamento físico vai fazer você nascer de novo não tem como anular esse princípio é muito 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 importante então para fechar o pensamento é exatamente isso você tem que ter noção de que o treino físico faz parte do trabalho anda de mãos dadas com o primeiro princípio um não pode existir sem o outro porque o treino físico faz parte do trabalho todo o trabalho que será desempenhado ao longo do dia então o exercício físico ele irá é conseguir fazer com que você tenha todo o resto do dia todo o trabalho desenvolvido no dia sendo feito de forma magna de forma perfeita apurada aplicada negligenciar o exercício físico é um tiro na cara de doze por isso que muita gente reclama que não tem motivação para nada não consegue criar nada não tem criatividade não tem foco não tem concentração porque não transmuta energia pelo treino físico não tem nada não tem que não tem que não tem que não tem Amém.